Fala galera, tá começando mais um vídeo. Bom, já vai deixando o likezinho aqui embaixo, ó, pra fortalecer o canal. E, pra quem não me segue no Instagram, vai tá aparecendo aí na tela, arroba Gerson Boca, que me segue lá, porque sempre tá saindo vídeos exclusivos somente lá, beleza? Bom, hoje eu vou voltar no depósito daquele cara lá que eu fiz como fiscal. Vocês se lembram? Vou botar um trechinho aí pra vocês que não assistiram ou pra quem não se lembra. A partir de amanhã você não vai poder abrir mais. O seu comércio vai ser interditado, tá? O seu comércio vai ser fechado, a partir de amanhã você não pode mais comercializar e se você só pega... Amanhã eu vou abrir, amanhã é feriado. Pronto, pronto. Eu vou abrir sim. Pronto. Você pode vir aqui com papo, rapaz, eu vou abrir o depósito e acabou sim. Pronto, então eu posso vir aqui com quem eu quiser. Pode ter com quem você quiser. Que você vai abrir. De qualquer forma, eu vou abrir. Pronto, beleza. Bom, hoje eu vou voltar lá, como ele disse que eu posso ir com o exército e com a polícia, eu vou hoje. Eu vou voltar com o exército. Soldado? Herculano. Soldado Herculano, já conhecido aqui no canal. O link do canal dele tá aqui na descrição e o Instagram também. Eu vou voltar com o policial. Como é teu nome mesmo? Paulo. Paulo, né? Paulo. Tá aparecendo, mas o policial... O cara dá um abraço nele e se quebra. O Instagram dele também vai estar aqui na descrição. E como eu vi os comentários lá pedindo pra... Ah, Gerson, manda um amigo teu como se fosse um bêbado que tivesse comprado uma cerveja e tivesse passado mal. Pra passar lá na hora. Eu também chamei um amigo pra ser o bêbado. Que é Neto, vem pra cá, Neto. Vem bêbado? Já tá... É, vem bêbado. Vai, bota lá. É, bota agora vem bêbado. Que é Neto. Bem, bêbado, então. Beleza? Beleza? Novo, né? Beleza? Tá aparecendo não, assim. Pronto. O Instagram dele também vai estar na descrição do vídeo, beleza? Essa rapaziada todinha vai ajudar a gente hoje. Então é isso. Vamos voltar lá pra ver a reação do gordinho. Se ele vai dar uma de valentão ainda, né? Porque eu fui sozinho e o cara tá todo valentão. Quero ver agora. Quero ver agora. Quero ver agora. Com o exército delegado, com a prova ainda, que é o bêbado. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Vamos simbora. Que desgraça. Misericórdia. Meu Deus. Antes da gente continuar o vídeo, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês querem ter uma qualidade de vida melhor? Claro, né? Quem não quer? Bom, eu tenho um amigo que é Daniel Silva. Que ele é investidor. E ele vai te ajudar a ganhar dinheiro em casa. Isso mesmo. Ganhar dinheiro em casa. Bom, o Instagram dele é esse aqui que tá aparecendo na tela. Vai lá. Não perde tempo não. Fala com ele. Segue ele que ele vai te dar muitas dicas pra você ganhar mais dinheiro ainda, tá bom? E aproveita e corre lá no Instagram dele e participa do sorteio que ele tá fazendo, que é do Macbook. E é isso. Pra mais informações, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Quando ele chegar a 50 mil seguidores, vai ter uma surpresa pra vocês. Então vamos seguir e vamos fazer ele chegar logo em 50 mil seguidores. Conto com a ajuda de vocês. Pelo visto, ele vai reabastecer, ó. É, reabastecer. Com mais gacha. E aí, doutor? Quer o quê? Não, primeiro o senhor diga que lembra. Não, eu não lembro não, ninguém aqui não. Foi comigo mesmo? Foi. Nesse comércio aqui? É. Não, eu acho que tá indo lá, né? Não, tá. Não, aqui mesmo. Ele tá... tem uma amnésia aqui. Tu viu sozinho ou eu vi as com eles? Eu tô com eles. O senhor falou que eu podia voltar com quem eu quisesse pra fechar seu estabelecimento? Eu falei. Você tá enganado, pô. Poxa, tá dando uma de... Ah, acho. Não, foi comigo não. Nesse após aqui, tem o que regular aqui. O senhor se lembra de mim? Não, você tá falando que veio aqui por quê? Quando foi que você veio aqui? Ah, não lembra mais não, né? Não, não tá ligado não. Não lembra não, né? Já que ele não lembra, vamos fazer ele lembrar. Vamos lá. Deixa eu ver aí. Pega aquele carrinho ali, leva as caixas. Tá tudo falando a validade. Leva as caixas ali, policial. Leva as caixas. Pega a caixa aí, ó. Ei, ei, ei. Tá com autoridade aqui, ó. Ei, ei, ei. Tá com autoridade. Ei, ei, ei. Ei, meu filho, você sabe quem é ele? Oficial do Exército. Não, ele pode ser policial. Pois ninguém vê esse nome, não. Ô, meu amigo. Agora sim. Bota a caixa aí. Não, 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 não. Não vai levar não, por quê? Tem agredito, tem agredito. Cadê o mandato? Cadê o mandato? Não pode agredito. Que mandato? Mandato de quê? Não, não. Você é... Você é... Você é de onde? Eu sou um exército brasileiro. Pode ser irmão do Papa. Não vai levar muito não aqui não. Oxê, que história é essa? Você é autoridade, meu filho? Não, você não pode não. Tá ficando louco, é? Que prova aí por quê? Para as coisas, para as coisas... Se lembra que eu vim aqui e disse que ia fechar o seu comércio? Não. Ah, pô, bota a caixa aí. Não, não, não. Não vai ficar quem viu. Tudo aqui, tudo aqui. O senhor se lembra que eu vim aqui e fechar o seu comércio? Não, por qual motivo? O senhor se lembra que eu vim aqui? Não, não, ninguém é que não. Já que ele não se lembra, bota aí. Não, não, bota a caixa aí. Então pega na mão, pega na mão. Pega na mão. Pega na mão, pega aqueles lá. Ei, não, sem agressão, sem agressão. Tu tá agredindo no oficial do exército? Você vai levar que eu vim aqui, me diga aí. O senhor se lembra que eu vim aqui e disse que ia fechar o seu comércio? Não, foi comigo não, foi com outra pessoa. Mas qual o motivo que eu vim fechar o seu comércio? Qual o motivo? Qual o motivo? Leva aí, ele não quer se lembrar não. Leva aí, pega a caixa aí. Pega que eu pego uma. Pega lá que eu pego uma. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Não, 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 não vai chegando aqui não. Eu vou fazer uma última pergunta. Diga. Uma última pergunta. Diga. O sargento, né? O sargento, ele tá partindo pra agressão, ele agrediu. Isso dá processo, né? Processo. É cima dele. Quais medidas que a Bíblia também podemos tomar? Nós podemos, já que ele partiu pra fazer agressão, podemos levar isso. Olha, pessoal, tu se lembra que eu estive aqui? Eu vou fazer essa pergunta a última vez. Tu se lembra que eu estive aqui e disse que ia fechar o teu comércio? Ah, meu irmão, eu tô lembrando agora de tu, pô. Pai, tu vês aqui com outra história, pô. Por que o fechar o comércio? Eu tô trabalhando, certo? Trabalhando aqui, meu lugar de trabalho. Por favor. Vem o mercado de mim, que você vai tocar, certo? Vem o mercado de mim, aqui é minha. Certo? O carrinho aqui é meu. Veja só. O carrinho aqui é meu. É irregular, tu põe lá. Veja só. Não adianta o senhor fechar aqui, você botar o lacre aqui e nem o senhor entra. Ó, deixa eu lhe mostrar o mandato pra fechar o estabelecimento, certo? O nome do senhor completo. O estabelecimento da via aqui que eu vi naquele dia, a data que eu vi, o horário que eu vi. E você falou, por conta que o estado... E essas são cheias? Sim, pro consumo. Consumo, eu falei o quê? Os consumos não estão hábitos para consumo. Tá tudo aqui, ó, fora, sem refrigeração. Meu amigo, deixa eu falar, aí você vai vender produto estragado. Mas tá estragado, prove. Fora da validade. Não tem nada aqui fora da validade. Olha, da última vez, o que eu vi aqui, eu vi um gato saindo aqui de dentro, um gato. Ah, eu sei. Prova que vi um gato, o negócio falta de um gato aqui. Eu tenho imagens do gato, eu tenho imagens. Eu não interessa não, meu amigo. Mais uma multa. Obrigado, meu gato. Aqui sou eu, não? Isso? É piedista ele, né? Piedista. Ó, isso vai estar saindo o processo, a imagem do gato. Meu amigo, todo mundo que consome a minha mercadoria aqui, todo mundo que saiu aqui, não reclama. Todo mundo? Ninguém nunca reclamou a minha mercadoria, nenhuma minha aqui, não. Não, como eu falei pra vocês, a população tá reclamando que você tá vendendo um produto fora da validade. Como eu falei, a geladeira é cheia de ferrugem, o estabelecimento sem condições, sem refrigeração. Então, eu não... Vem aqui, 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 vem aqui. E não tem que ficar gelada, não, é? Meu amigo, ó, sem condições, eu vou ter que fechar esse estabelecimento. Como é? Eu, com as duas autoridades aqui, o senhor disse que eu podia vir com quem eu quisesse. É isso aí, irmão. Hã? É isso aí. O que foi, amigo? O que foi, amigo? O que foi? Eu comprei essa bebida aqui. Hã? Eu comprei essa bebida aqui. O preço da bebida? Eu comprei ela aqui. Dá licença, amigo, eu tô fechando o estabelecimento aqui, por favor. Pode prender, eu comprei aqui, deu uma caganeira, deu nada aqui. É o quê? Deu uma caganeira aí. O senhor comprou aqui essa bebida? Foi, foi. O senhor... Pode prender, pode prender. O senhor comprou o quê? Comprei aqui, comprei aqui. O senhor tá com o Fuguesi Thomas? Eu tô com a caganeira danada. Caganeira, é? É. Eita, meu Deus do céu. O senhor reconheceu esse indivíduo aí? Foi ele que vendeu? Foi, foi ele mesmo, pode prender. Foi ele mesmo? Foi, foi. Eu vou fechar esse comércio, viu? Não vai... Olha, não compre mais aqui, não. Certeza que foi ele, né? Foi, foi, foi. Foi ele, o gordinho. O gordinho ali? Vou levar. Beleza. Obrigado, viu? Vai com Deus. Vai pela calçada ali, ó. Vai pela calçada ali, ó. E agora? O senhor disse que não tinha ninguém que beber e ficou com o Citome. E aí? Que é mais trova do que essa? Ele reconheceu. E eu ainda falei da farda, que era pra ele usar a farda do comércio. Olha o que ele tá hoje. A farda do comércio. Isso é uma farda do comércio, é? Não tá, não tá. Parece que tá na micareta. Isso aqui, isso, o senhor percebeu. Micareta, é verdade. Isso aqui é um deporte. Tu tá no bloco, é? No bloco, no bloco. Ora, pô, sai. Olha pra aí. Isso é roupa. 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 Isso é a micareta. Carnaval. Tá chegando já, mas toma aí. Toda desbotada. Não, não, não. Toda desbotada. O senhor sabe que no comércio o senhor tem que estar de calça e sapato. Carvalho não bagulando, meu amigo. Calça e sapato. Por favor, ali. Não, não. Ei, ei. Faz segurança aqui. Ei, ei, ei. Faz segurança aqui. Ei, ei. Calma. Não, não, não. Eu vou no meu comércio, tá bom? Quer dizer que o senhor tá empurrando o policial? Ele vem pra cá empurrando. Opa, senhora. Tudo bom, né? Opa. Beleza, né? Opa. Ainda fora da validade. Não, eu tô com o pé e o preso aqui. Não, você é, ó. Compaça dele. Compaça, compaça. Vai levar também. Vai levar também, vai levar também. Não, não. Vai levar, vai levar. Já vendo você? Não. Quer só falar com a minha agora. E aí? Outra a gente vai ter que fechar, né? Chapo, só. Chapo. Prendeu não? Hã? Prendeu não? Não, ainda não. Apareceu com a compassa dele aqui. Vai lá, vai? Não, não. Ei, em costas dele não, não, não. O cara tá bêbado, meu. O cara tá bêbado aqui. Deu cabaneira nele, né? Não, não. Vai com o Deus. Vai na paz. Vai na fé. Vai na fé. Alguém quer me derrubar aqui. Mandei esse cara o marinho pra cá. Ô, meu amigo. Tô bem. Então, vamos buscar o carro da polícia. Vamos pra... Bora buscar, porque é assim... Ele cometeu alguns crimes aqui, então... Eu acho que eu vou... Ele agrediu a autoridade policial. Você pode vir aqui por quem você quiser. Certo. Você nos agrediu. Certo. Você não vai mexer na área, certo? Certo. Não vai mexer na linha aqui, não. É? Dizem que eu baixei aqui, não. Beleza. Eu falei, arrume isso aqui. Tá do mesmo jeito. Daqui a pouco vai sair um tamanduá aqui de dentro. É um zoológico, é? É um depósito. É um depósito. É um depósito aqui. Tá complicado, né? Tá complicado. Eu quero ver. Os animais mexam nas bebidas. Ninguém vê. O que? 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 Sumiu? Sou eu, meu amigo. Aí é. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Meu Deus da puta. Ele é bonito. Olha o cachorro. Olha o cachorro. O que é? Saiu de dentro. Daqui? É. O que você tá ficando é doido. O senhor vai ver? Doido. Vamos buscar o carro? Vamos. Vamos buscar? Pode buscar. Vamos. Aqui quem mais chega. Sai daqui a ver. O senhor sabe que o senhor infligiu uns crimes, né? Eu? É. Qual foi? Autoridade policial e do exército. É. Você chega aqui no meu comércio, uma projetinha dessa daí. A questão não é chegar no seu comércio. Uma roupinha toda, de brevãozinho, com esse outro de... A questão não é chegar no comércio, é a questão que você agrediu a autoridade policial. O senhor empurrou. É, você vai meter a mão no meu, sem prova nenhuma. Claro. Pode meter? Pode. Pode direito. No nosso direito, que a gente tem provas. Direito nenhum. Maior que o Bebo tava aqui. Não, vamos pegar o carro. Vamos pegar o carro. Opa, senhor, tudo bom? Qual foi? Tudo bom? É primo dele, né? Tá sabendo que ele tá vendendo produtos irregulares, né? Olha aí, ó. O cara da sua família, confessando. Fique aqui com minha irmã. Eita! Por que ele não tá dizendo que é seu primo? É porque ele tá devendo a feira lá, a base, que é o leite dos bichinhos que ele não dá, esse porra. O leite do menino que tu não leva mais. Pensão na alimentícia. Pensão na alimentícia. E aí? A gente tá aqui com a autoridade policial. Pois é. Não é bom, porra. Não é bom agora, né? Agora não conhece. Pela hora, você não gostou, seu porra. Como assim? Eu acho que esse cara aqui tem um negócio aqui. Carna é boia, viu? Ah, ainda tirando onda. Não, não quer ser tirado. Se puxar a praga, tá aqui mais errado que tudo aqui. É mesmo, é? Eu sei embora. Ele como minha irmã, esse porra, ele tá devendo. Ele é um leite de Deus, a bichinha. Pensão na alimentícia. Isso é isso da cadeia. É porque eu não posso tirar foto, nem mostrar os dois agarrados. É mesmo? Mostra aí, tem não. A gente pega tudo isso. É a brova. É mesmo? É. Vamos fechar o comércio dele. Vai fechar mesmo? Vamos fechar. Produtos irregulares aqui, animais aí dentro. Tudo irregular. Vamos fechar, viu? Pode ficar tranquilo. E ele vai pra cadeia. Lá, mande a mulher dele ir lá cobrar a pensão alimentícia. É? Sério? É. Pode mandar, viu? Viu? Pode levar ela agora. Não, não. Beleza, a gente vai pegar o carro da polícia pra levar ele, que ele tá se resistindo aí. Vamos pegar mais policiais. É, vai pegar ele. Vamos pegar ele. Vamos pegar o carro ali. Vamos pegar o carro. Vamos pegar. Vamos pegar o carro ali.